Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Ah ah, tá ouvindo aí, tá ouvindo aí Testando, testando, ó Essa é só mais uma da zona ouro, maluco Quem, quem, quem manda? É nóis, comédia O do macaco Eita, comédia dos boys O do macaco O do macaco Foi fim de ano, cê já sabe que o jet é na zona ouro Cabelo loiro, pivete e 12 molados novos Paredão tocando forte, ela balança na raba Só licor 43 e o whisky na barraca Chama chuka, chuka vem, fica forte do meu lado Faz o reverso e curra Chama chuka, chuka vem, fica forte do meu lado Faz o reverso e curra Chama chuka, chuka vem, fica forte do meu lado Faz o reverso e curra Faz o reverso e curra Chama chuka, chuka vem, fica forte do meu lado O do maté E a rede de LP manda pra maldita do bairro O do maté E a rede tem clima É o barulho das comunidades É o barulho das comunidades É o barulho das comunidades Ó, mano, de decoragem É tanto poragem, tá ligado O do maté Chego aí no brabo DJ pra mim, presenhece Foi fim de ano, cê já sabe que o jet é na zona ouro Cabelo loiro, pivete E doze molados novos Paredão tocando forte Ela balança na raba Só licor 43 E o whisky na barraca Chama Tchucá, Tchucá, vem Fica forte do meu lado Faz o reverso e curra Que no forro do maté Chama Tchucá, Tchucá, vem Fica forte do meu lado Faz o reverso e curra Faz o reverso e curra Que no forro do maté Faz o reverso e curra Que no forro do maté Faz o reverso e curra Que no forro do maté E a rede de LP Manda pra as malditas do bairro LP bombadão E a rede tem clima Que é o barulho das comunidades Não quero que não tenha uma coisa Comunidade Oh, mano de deporado Oh, é todo porado, tá ligado Chego aí no brabo DJ pra mim, presenhece Tchucá, Tchucá, Tchucá Tchucá, Tchucá, Tchucá Tchucá, Tchucá, Tchucá Tchucá, Tchucá, Tchucá Tchucá, 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 Tchucá Tchucá, 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 Tchucá Obrigado.